Boa tarde a todos, cumprimento a mesa aqui composta, colegas vereadores, colegas vereadoras, plenário, a quem nos acompanha pela TVL, prefeito, ex-prefeita, em especial minha esposa que me acompanha aqui no plenário, meu filho lá no gabinete, juntamente com a minha irmã, meu pai, minha mãe que deve estar acompanhando em casa, minha mãe que está com problema de saúde, mas em breve, se Deus quiser, terá sua saúde restabelecida. Enfim, não podemos ter aqui hoje, devido à pandemia, todos aqueles que gostaríamos que estivessem aqui, vivenciando e testemunhando esse momento, esse momento ímpar em nossas vidas, importante nas nossas vidas, onde aqui quero agradecer com certeza, primeiramente, acima de tudo a Deus, por mais essa oportunidade, por mais esse mandato, por mais essa conquista, vencida com o reconhecimento do trabalho feito nos 35 bairros da nossa cidade, vencida com o reconhecimento das pessoas que acompanham a nossa luta diária, presente no dia a dia das comunidades, e fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível, com muita responsabilidade, sendo um vereador aqui que tem o compromisso de ser a voz do povo da nossa cidade. Um vereador que não é oposição por ser oposição, um vereador que é, sim, oposição aos problemas da cidade, um vereador que, quando vota com o governo, é porque concorda que aquilo que está sendo proposto, apresentado, é bom para a cidade. Essa é a receita que a gente adotou até aqui, a gente tem feito dessa forma, é um trabalho coerente, é um trabalho enaltecendo quando se merece enaltecer, e cobrando com firmeza, com afinco, com responsabilidade, quando tem que ser cobrado, fiscalizado, seja o prefeito, seja os secretários, seja o poder público da nossa cidade, para o qual nós fomos eleitos justamente para isso, para legislar, fiscalizar e para ser a voz do povo. A voz do povo que nos elegeu e nos colocou aqui, nesse terceiro mandato, quero aqui agradecer ao meu partido, ao Partido dos Trabalhadores, que, mais uma vez, me deu oportunidade para que também, através deste partido, possa estar aqui fazendo o nosso trabalho. na expectativa, neste primeiro ano de 2021, não tem como ser diferente. Eu acho que, por isso que eu nem preparei fala alguma, porque não tenho dúvida que, no dia de hoje, nesse primeiro dia do ano, o que nós mais queremos, o que nós mais desejamos para 2021, é o fim da pandemia. É a vacina segura e eficaz, é a imunização do povo brasileiro, é isso que a gente espera, e que a gente está aí numa grande expectativa, otimista, confiante e com muita fé. Nós precisamos realmente ter essa boa nova o mais rápido possível, que, por sinal, alguns países já estão tendo. E o Brasil, infelizmente, atrasado ainda com essa questão, mas espero e torço, torço muito, para que, em breve, também possamos dar essa notícia e ter essa notícia ao povo brasileiro. Uma campanha, poderia aqui falar brevemente, diferente, não foi fácil, foi difícil. Eu, inclusive, era um dos que dizia que a eleição não deveria ter ocorrido este ano, devido a essas questões da pandemia, mas a Justiça Eleitoral é que decidiu que assim fosse. Elas ocorreram, mas houve, sim, as dificuldades. A gente não pôde fazer a campanha como a gente sempre fez. Tivemos que dar um jeito, e das formas possíveis, através da rede social, através das formas que foram possíveis, com muita responsabilidade, com prevenção, sempre usando máscara, álcool gel, enfim, evitando inúmeras atividades que eram prastes nas campanhas eleitorais, para poder sermos responsáveis também. E por que sermos responsáveis? Porque o Covid não é uma gripezinha. Eu tive Covid, eu sei o que é o Covid. Minhas familiares tiveram, perdi amigos, perdi pessoas próximas e perdi pessoas conhecidas. Várias pessoas aqui do nosso município, inclusive. Então, Covid é, sim, coisa séria. É, sim, algo que nós temos que nos preocupar muito, e por isso eu repito, o meu desejo para esse 2021 é que a gente tenha essa boa nova. O desejo é que nós tenhamos saúde. Saúde é o mais importante, não tem dúvida. Não tem dúvida que saúde é a coisa mais importante que a gente possa esperar, possa querer, possa desejar para esse ano a todos nós, a todo o nosso povo, a nossa gente, a nossa cidade, aos nossos blumenauenses, ao povo brasileiro e do mundo inteiro. Sucesso aos colegas vereadores recém-chegados. Contem conosco naquilo que nós pudermos aqui somar, ajudar, contribuir. Sejam bem-vindos a essa Casa do Povo, a essa Casa Legislativa. E ao meu povo, aos meus eleitores, à minha família, meus apoiadores, à minha equipe de trabalho, a todos que estiveram comigo, o meu muito obrigado. Gratidão, gratidão e gratidão. E o trabalho não para, o trabalho continua. Adriano Pereira está de volta para continuar. Obrigado.